A gente abre a edição de hoje falando que um homem foi prensado, gente, por um elevador hidráulico e sofreu uma parada cardíaca. O repórter Igor Damasceno tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, já tem o estado de saúde desta vítima, Igor? Oi, Móbili. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Local. Olha só, o homem tem 54 anos e está internado nesse momento no Hospital Regional da Asa Norte. O Agarram ainda não atualizou o estado de saúde dele. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima trabalha como operador de elevador hidráulico, esse equipamento amarelo que você viu aí na sua tela. Os bombeiros informaram que o elevador prensou o funcionário contra as vigas. O funcionário foi retirado da máquina pelos colegas. Quando os militares chegaram, o homem já estava no chão, inconsciente. Ele apresentou parada cardíaca e foram necessários 35 minutos de manobras de ressuscitação. Ainda segundo informações dos militares, depois de um choque elétrico, o funcionário reagiu. Esse caso foi numa garagem de uma empresa particular, na Asa Norte. Fica ali na altura da 506. Ele foi encaminhado inconsciente para o Agarram, Móbili. A gente segue acompanhando esse caso. Vamos acompanhar sim, Igor. E qualquer novidade, pode acionar a gente aqui, que é a prioridade absoluta para você, viu?